Excelentíssimo senhor governador Wilson Witzel, a quem devo a honra de estar aqui por conta do convite que me fez no ano passado, vindo de São Paulo, pouco conhecedor do estado do Rio de Janeiro, e o nosso governador me deu então essa oportunidade de comandar as finanças do estado do Rio de Janeiro num momento tão difícil da história. Ao Excelentíssimo senhor André Fontes, presidente do TRF da Segunda Região, ao meu colega de Sina, o doutor César Barbiero, secretário da Fazenda do município do Rio de Janeiro, e ao doutor Gustavo Brigagão, presidente da BDF, que também me deu a honra de vir aqui hoje para algumas palavras, estive com eles também na BDF na semana passada, falando de tributação de petróleo e gás. É um setor importantíssimo para a economia do estado e do qual também tenho grande apreço. Trabalhei vários anos com isso em São Paulo. Eu queria fazer uma referência a duas pessoas muito ilustres na plateia, uma eu tive a oportunidade de cumprimentar, a outra ainda não. Num país em que nós temos tão pouco apreço pelos nossos mestres, eu gostaria de citar a presença do professor Luiz Schwery, do professor Gerd Hotman, foram meus mestres na Faculdade Largo São Francisco em São Paulo, responsáveis em grande parte por eu estar aqui hoje também. Nosso país vive uma crise muito séria, crise fiscal muito séria. O problema é que essa crise fiscal não acaba nunca. Nós estamos nesta crise fiscal há quatro ou cinco anos, mas nós estamos em crises fiscais, talvez desde da nossa fundação. E acho eu que isso vem de um traço cultural brasileiro muito delicado talvez, muito complicado. Nós temos muito pouco apreço por uma figura chamada imposto. Óbvio que ninguém gosta de pagar imposto. Se gostássemos teríamos dado um outro nome a ele. Mas o fato é que os impostos ou os tributos, se quisermos ser um pouco mais técnicos, são causa de guerras, evoluções e grande discussão. O problema é que os impostos ou os tributos são também a única, a única não digo, mas a principal fonte de financiamento do Estado. E a cultura ou a sociedade brasileira lida muito mal com ele, na minha opinião. A gente precisa trabalhar melhor simbolicamente essa figura, porque ela é espelho da sociedade que a gente quer construir. Quando temos um sistema tributário regressivo, como o nosso é, e falo mais especificamente do imposto sobre consumo, que é o ICMS, sobre bens e serviços, que é a principal fonte de financiamento do Estado ou dos Estados, vemos a regressividade desse sistema. Portanto, escolhemos mal, na minha opinião, quem deve pagar a maior parte do imposto. O imposto regressivo significa dizer que as camadas mais pobres da população acabam arcando com uma quantidade ou com uma carga tributária maior, o que além de perverso é extremamente ineficiente do ponto de vista econômico. O tema muito interessante, importantíssimo, crise, aliás, desculpa, equilíbrio fiscal e pacto federativo, mas dificilmente a gente fala sobre equilíbrio fiscal. Via de regra, a gente fala sobre o desequilíbrio fiscal. O Estado do Rio de Janeiro sofre fortemente com o desequilíbrio fiscal. A nossa receita tributária não é suficiente para pagar a conta do Estado e somos absolutamente dependentes de uma receita não tributária, que são os royalties e as participações especiais, tecnicamente falando, participações governamentais. Uma receita não tributária, muito volátil, relacionada à exploração de uma riqueza mineral finita, que poderia ser explorada em momentos futuros, portanto, explorada cuja riqueza traria conforto, talvez, a gerações futuras, mas nós estamos explorando agora, não é crítica ao momento, ela tem que ser explorada agora, mas o fato é que estamos descontando a duplicata neste momento, basicamente, para cobrir os nossos déficits orçamentários. Portanto, a solução do desequilíbrio fiscal passa necessariamente por uma tributação melhor, por uma tributação mais eficaz, mais inteligente, mais eficiente, menos regressiva, mais justa. E aí, as senhoras e os senhores, operadores do direito tributário, são a inteligência desse país na construção desse modelo. Todos nós, juntos, eu, neste momento, enquanto gestor de finanças públicas, não sou acadêmico, sinto falta, e falta de tempo, principalmente, para poder voltar à academia, mas não perco nenhuma oportunidade como essa de conversar com os acadêmicos, com aqueles que são a inteligência do nosso país, e, no caso específico, a inteligência do direito tributário, nesse setor, nessa área do conhecimento tão difícil. Nós precisamos nos debruçar sobre essa tarefa hercúlea de construir um novo sistema tributário. E, quando eu falo do sistema tributário, obviamente que eu estou falando da forma do financiamento do Estado, ou seja, da quantidade de imposto arrecadada, mas também da eficiência econômica. Eu não sou economista, mas ouso dizer que, talvez, a principal reforma microeconômica que nós precisamos fazer é do imposto sobre consumo, do ISS e do ICMS, do PIS e COFINS e do IPI. Se vão, todos eles viraram um único imposto, se não vão, isso é toda a discussão que temos que enfrentar. O fato é que este é, talvez, o principal ponto, além da reforma da Previdência, que devemos enfrentar. A nossa economia está parada, ela não cresce e, por consequência, a nossa crise fiscal não se resolve. Em primeiro lugar, porque a crise fiscal se resolve por dois grandes eixos, redução de despesa e aumento de receita. Aumento de receita, sem aumento da economia, significa dizer aumento de carga tributária, o que eu tenho certeza que nós não temos ambiente e nem é a menor condição de se discutir isso. Portanto, nós teremos que crescer, o país terá que crescer. Redução de despesas, o meu colega de Sina já antecipou. Excessos de vinculação, dificilmente se consegue reduzir. Eu sei que os operadores do direito não gostam muito de números, mas alguém de nós vai ter que fazer a conta e vamos descobrir que estamos próximos de vincular 100% das receitas. Talvez algum de nós também tenha que revogar a lei da matemática, que diz que em 100% nós temos 100 partes e não 110, porque em breve nós teremos mais receitas vinculadas do que a própria receita. Portanto, é impossível se administrar um orçamento com excesso de vinculações. Mas, voltando à receita, que eu acho que é o que nos cabe tratar, há essa tarefa, essa missão do nosso país como um todo, de olhar o sistema tributário, logicamente, do ponto de vista do direito, porque é ele que organiza, mas também do ponto de vista da economia, da eficiência do sistema, da simplificação, da transparência, da imputação correta àqueles que devem e que têm capacidade contributiva, para que saiamos da nossa eterna crise fiscal. E aí, para concluir, esses dias saiu uma publicação, são tantas também que recebemos pelos WhatsApp da vida, que temos dificuldade de acompanhar. Mais uma notícia dizendo que a década que estamos encerrando será a de menor crescimento médio anual da história, ou pelo menos dos últimos 120 anos, ainda menor do que a chamada década perdida, que foi a década de 80. Devemos crescer anualmente menos de 1%, algo como 0,6%, ou 0,8%, não me recordo, contra 1,6%, se eu não estou enganado, da década de 80. Portanto, contra fatos não há argumentos, nós efetivamente construímos um sistema, construímos um país fadado ao não crescimento, fadado a não cumprir o seu ideal enquanto nação, enquanto sociedade. E todos nós, reunidos nessa sala, temos uma ponta de responsabilidade sobre esse momento. Governador, reitero aí o agradecimento que o senhor me fez para assumir as finanças do Estado. A responsabilidade que recai sobre as suas costas é enorme, justamente porque o senhor tem a capacidade de nos liderar nesse momento tão difícil do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, que é o símbolo do país e que, quando conseguir vencer a sua crise, arrastará necessariamente o resto do país para um futuro melhor. Então, agradeço a todos e desejo também um congresso muito profícuo, que a gente tenha a sabedoria e o olhar crítico mais livre. A gente precisa pensar fora da caixa, senão a gente também não resolve os nossos problemas. Então, agradeço. Bom dia a todos. Aplausos 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 Aplausos